A idosa foi agredida no último domingo. De acordo com ela, as agressões partiram do próprio neto, Gabriel Alexandre Bolela. O único filho da idosa que ainda está vivo é o Frederico. Ele conta que recebeu a mãe no barracão em que ele mora, na madrugada desta quarta-feira. Entregaram ela com quatro pessoas desconhecidas que eu nunca vi, toda suja e tudo, dizendo que ela tinha recebido alta. Também não consigo entender. Márcia Bolela Alves, de 74 anos, ficou internada no Gol. O boletim com a alta médica mostra que a equipe do hospital tentou contato várias vezes com parentes. E que constam no sistema ligações não atendidas e uma pessoa que não quis se envolver. Não sabemos quem foi o acompanhante que tirou a idosa do hospital. Um boletim de ocorrência foi aberto e a polícia civil vai investigar o caso. Depois das agressões, o neto, Gabriel Alexandre, principal suspeito do crime, não apareceu mais. Ela ajudava o neto, pagava o aluguel pra ele, ela tratava esse neto como se fosse um rei. Ele foi ajudar, tudo que ela pode fazer, ela tirou de mim mil vezes pra ajudar esse neto. Você entendeu? E ele só fez, ele tem um histórico muito grande de agressão, muito grande de agressão. Ele tem um histórico, uma semana antes ele agrediu um senhor idoso, ele gosta de bater em pessoas idosas. Aí ele foi quase linchado e eu que defendi ele pra ninguém matar. Entrei no meio, apanhei pra ele matar ele, esse que é meu desgosto. O filho de Márcia contou que ela mora com uma amiga e no dia das agressões o neto, Gabriel, estava na casa dela. Estava deitado na cama da idosa, quando ela, querendo se deitar, pediu pra que ele saísse. Muito irritado, o rapaz foi pra cima da idosa, dando socos e pontapés. Eu peço socorro, ajuda, ajuda eu que estou repassando uns dias difíceis, pelo amor de Deus, não me desampara. Polícia, rotam, mostra que tem autoridade nesse país. Isso aqui é uma covardia, o que fizeram é uma covardia, é uma covardia o que fizeram. Ainda pior que eu perdoo ele por Deus e ainda perdoa ele porque ela ama o neto e tudo. Mas é uma covardia o que ele fez, ele tem que pagar. A justiça é importante, mas também não tem como fechar os olhos para a situação em que essa senhora está neste barracão. A situação que a gente encontrou aqui com essa idosa é uma coisa muito triste de se ver, de presenciar. E uma impotência muito grande de não conseguir ajudar da forma como a gente gostaria de fazer. Porque desde a hora que ela chegou aqui, que era por volta de quantas horas? Três horas da madrugada desta quarta-feira, que ela chegou aqui neste cômodo, lugar em que o filho dela mora. Essa idosa está desse jeito aqui, nessa posição. Ela já é uma idosa que está obesa, não consegue se levantar, tem uma fratura na coluna e essa é a condição dela. Sensibilizada e ao mesmo tempo indignada com a situação, a nossa equipe pediu ajuda primeiramente ao SAMU de Aparecida, que chegou rapidamente para prestar atendimento à idosa. Como a Márcia é obesa, o Corpo de Bombeiros foi chamado para ajudar a colocar a idosa na maca. Ela será levada para um lugar em que seja mais bem cuidada. Uma psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social também chegou na casa enquanto a Márcia era atendida. A partir de agora, o caso da idosa será acompanhado de perto pelo CREAS de Aparecida de Goiânia. A Assistência Social acompanha o caso e entende a partir da conversa com os familiares, qual foi a situação ocorrida com ela e as condições que ela terá de ficar na residência caso receba alta médica. A partir daí, a gente pode tomar algumas providências em conjunto com a família e sendo o caso de encaminhamento para uma instituição de acolhimento, a gente apoia a família nesse sentido.